Bom dia gente, já estamos aqui ó, com o banheiro todo saboado, saboei todinho já o banheiro, azulejo, janela, tudo saboado gente. Só não tô gravando pra vocês tudo, tá? Porque eu comecei já tarde aqui. Ó, o quarto também tá todo saboado. Tô lavando também o quarto gente. Tem dia que um paninho não resolve né? Bom, a gente tá lavando. Meu corredor aqui também ó, tá uma baguncinha aqui. Aqui já comecei a puxar né, as espumas. Depois eu vou tá tirando com pano e balde né, pelo menos o quarto. Prefiro fazer assim porque o restante é só a gente tacar a mangueira mesmo e tá tudo certo né? Tá ficando bem limpinho. Que eu acordei já, comecei às 10 horas gente. Então por isso que não gravei tá? Aqui já tô passando desinfetante. Vai ficar bem cheirosinho gente. Mas qualquer dia eu vou tá gravando uma faxina pra vocês, tá bom? Bem detalhada. Aí hoje eu só tô mostrando alguns tapes pra vocês, tá bom? Aqui a cozinha ó, a louça já tá lavada, tá bem, tá toda ensaboada também. Ensaboei a casa inteira gente. Tá? Depois eu vou mostrar pra vocês. A sala também tá de ponto cabeça. Então foi literalmente aquela faxina mesmo de lavar tudo. Aí eu vou passar esse desinfetante que é maravilhoso. Também já tô passando na cozinha também ó, tá tudo bem limpinho. Fica tudo bem cheirosinho né? Pra gente aí entrar nosso fim de semana né? Que a casa limpa. Pra ter mais tranquilidade né? Pra ficar mais com a família. Já deu uma lavadinha aqui também ó. Deu um lavadinho nas plantas. tá tudo lavadinho pra lá. Ó. Tudo lavadinho. Agora eu vou limpar daqui pra lá gente ó. Dá uma olhadinha aqui. Então aqui já tá tudo lavadinho ó. Lavei tudinho. Vou pedir eu mostrar pra vocês tá lavada. As plantinhas tá bem limpinhas, verdinhas. Ó gente, lavadinha já ó. Só enxugar agora. Aqui dentro também tá limpinha ó. pra ser desinfetante. Bem cheirosinho já. Bom, por aqui já finalizei a arrumação gente. Né? Já dei uma arrumadinha aqui ó. Coloquei tapetinho, coloquei meus ursinhos. Ó. Por aqui já finalizei a arrumação. Como vocês viram, eu fui mostrando apenas em tapes gente. Não mostrei tudo. Dá até o lixinho aqui pra me pôr no banheiro ó. Mostrei só em tapes né? Em pedacinho só pra vocês. Porque senão, como eu tô apressada, não ia dar tempo de terminar tudo que tinha que fazer, tá gente? Mas, em breve eu vejo um dia e já gravo pra vocês tudo direitinho, tá? Gravei apenas tapes pra vocês. Bom gente, então ficou assim ó. Coloquei os papéis ali. Meu lixinho aqui. O cesto de roupa lá. Então tá lavadinho. Essa... Esse aqui gente ó. Porque não consigo, não consigo colocar. Até agora eu não consegui colocar. Então vou deixar aí. Esperar o mozão chegar pra colocar pra mim ó. Limpei, lavei ali também. Tá tudo em ordem por aqui. Tá? Só a tampa mesmo, tá? Que eu vou deixar ele colocar pra mim. Ó. Os tapetinhos que foram tirados da casa. Já tá todo lavado, gente. Lavadinho. Deve estar até seco já. Gente, a sala ó, tá limpinha. Eu não mostrei pra vocês lavando, tá? Porque eu tava numa correria tanto que eu só fui mostrando pra vocês alguns... Alguns tapes, né? Da aqui da... Da faxina. Tá bom? Troquei o paninho, gente. Aqui ó. Troquei o paninho. Coloquei esse paninho da Minnie. Essa toalhinha da Minnie que eu ganhei do meu irmão. Que bonitinho. Organizei aqui ó. Coloquei uns chazinhos. De vez em quando eu gosto de tomar. Meu caputino. Leite em pó. Ó, tá tudo organizadinho aqui. Tá, ó. Tudo limpinho. Aqui não suja muito, né? Porque aqui é mais final de semana, né? Que as crianças ficam aqui. Durante a semana, uma vez ou outra que eu fico aqui na sala, né? Porque eu fico... Porque eles só ficam sábado e domingo, né? Aproveita mais usar aqui. Mas sábado e domingo. Mas durante a semana é mais... É... Fica assim. Organizado mesmo, tá? Eu não mostrei pra vocês. Eu acho que eu mostrei lá no Instagram, gente. Pra quem não segue, segue lá no Instagram, tá? Às vezes eu posto algumas coisinhas lá também. Eu acho que eu postei. Foi no Instagram. Que eu mostrei no Instagram. Tava tudo... Tudo revirado aqui, gente. Tudo revirado, tá? Aí tá limpinho, ó. Tudo organizadinho. Aqui, gente, ó. Troquei os paninhos. Limpei também, ó. Tudo organizadinho, ó. Que bonitinho. Aqui, ó. Coloquei os elétrons. Tem a loucinha ali. Daqui a pouco eu vou tá guardando também. As loucinhas. Olha o chão como ficou limpinho. Coloquei tapetes limpos. Né? Tapetes todos limpinhos. Ai, sensação gostosa, né? Veio a casa da gente toda limpinha. Aqui também, ó. Limpei, organizei, ó. Tudo limpinho. Troquei o paninho. Ai, que gracinha que ficou, gente. O que vocês acharam? Deixa aí no comentário. Tá? Próxima faxina eu vou tá gravando pra vocês. Tá bom, gente? Que eu não programei, sabe? Foi na hora, assim, já deu aquela vontade de lavar tudo, sabe? Quando tá um pitinho, você dá vontade de lavar, dá vontade de tacar água, sabe? Então, deu uma dessa, assim. E já comecei a esfregar, lavar. Aí, por isso, não deu tempo. Não deu pra mim tá gravando com vocês com detalhe. Porque a gente sabe que quem grava sabe que é muito demorado. Tem que ficar parando, trocando de lado, né? A câmera, tudo. Então, demora muito. Tá? Mas, eu vou tá gravando pra vocês aí, tá bom? Em breve, eu gravo uma faxina pra vocês detalhada aqui no canal, tá bom, gente? Ó, agora, ó, agora eu mostrando pra vocês aqui, ó, o ângulo, tá? Pra vocês verem que tá tudo arrumadinho, tá? Meu cantinho, que eu amo meu cantinho, gente. Vindo aqui na lavanderia também, ó. Tá bem limpinho, gente. Bem limpinho, tem roupa aqui, ó. No cesto, que eu tô lavando já também, ó. Tá bem limpinho aqui. Máquina também tá cheia. Tirei minha fruteira pra lavar. Tanquinho e máquina com roupa. E aqui no cesto também. Aqui eu organizei também, né? No dia da compra. No outro dia eu não mostrei pra vocês, mas também organizei aqui meu estoquinho, né? De limpeza, tá? Então, aqui também tá limpinho, gente. Ali é tapete limpo. Aquilo ali são todos tapetes limpos. Esse aqui também, na sala, que tá limpo já também, tá? Tá assim, gente. Tá bem limpinho também, ó. Tá até úmido ainda. Bem limpinho. E roupa mesmo, só tem essa aqui mesmo, que tá na máquina. E no tanquinho batendo, gente. Enfim, organizado. Ai, é muito bom ficar com a casa organizada. Ai, tudo de bom, gente. Tudo de bom. O quarto também eu já tinha mostrado pra vocês, tá? Tá organizado. Aí, só tiraram ali desse banco aqui e colocaram aqui. Não sei por quê. Aqui também tá organizado. Só tá coberto ali, ó. Que tava usando. Tá limpinho, gente. Tudo de organizado. Só a coberta que você tá utilizando ali. Enfim. Bem limpinho, gente. Eu queria picante. Daquela ali mesmo, mas da marca... É... Ela é picante, mas não tem. Vou levar dessa... Tradicional. Que mais? Ketchup, mostarda. Que mais? Que mais? Que mais? Batata palha pegou. Batata pegou. Alface. Alface tem lá. Tem? Tomate tem uns lá ainda, né? Você vai fazer com tomate? Não sei. Não cabe muita coisa, né? Não, não cabe muita coisa. Não, ela... Pra fazer o quê? Cadê o Campinutes da Sara? Salsicha, passa a mão no pão, põe salsicha. Fácil, ketchup. Então, bagunça. Só levar o Campinutes dela. Aí vai na tripe. Ó, põe aí pra mim, amor. Não, põe lá. Você queira que tu, por favor? Não, amor. Não, amor. Não. Eu pego o Campinutes da Sara. Eu peguei a salgadinha pra mim. Pra ali por frente. Peguei aquelas salgadas de queijo. Esse bagulho aqui, vem embaixo, embaixo tem só o tema. É? Tem mais? Lógico? Só. Tá pegando mais nada lá? Não. Não ia pegar o negócio pra fazer o lado aí? Então, ela tem lá, mas eu não vou fazer hoje. Tô guardado? Aproveita que tá aqui. Não. Ó, tá bom, né? Tá vazio, Mercado. A 29 e a found myself pondering A what did happen to the last 10? A ran away with my life fast forward Never turned back again Música 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 Bom, já arrumei tudo aqui na mesa. Tá tudo arrumadinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho. Ó, que eu esqueci mesmo de gravar pra vocês. Então foi dois quilos, ó, dois quilos e pouquinho de salsicha, um frango, coxinha da asa. Aqui tem coxa, aqui tem coxa, aqui tem linguiça, aqui ó, salgadinho, outros salgadinhos aqui, cebola, peguei um pouquinho de cebola, esse amendoim já tipo japonês que bem gostosinho também. Esse, essa batatinha também. Ela tá bem baratinha, ela tá bem baratinha. Música 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 Música